TALHO BEIRA SERRA Descubra o sabor autêntico de Portugal no Tário Beira Serra em Ego. Há mais de uma década, Tário Beira Serra tem sido o destino preferido para os amantes da autêntica carne portuguesa em Águia, Ráudio. Nós trazemos o calor e o sabor de Portugal direto para o seu prato, oferecendo produtos de qualidade excepcional, conquistam corações e paladares, o que nos torna especiais. Carnes de qualidade superiores, comprometemos a oferecer carnes frescas, suculentas e de alta qualidade. Desde os grotes tradicionais até os produtos marinados e temperados, cada peça é escolhida com cuidado para garantir a excelência em cada refeição. Sabor autêntico, nossa paixão pela culinária portuguesa transparece em cada produto que preparamos. Desde as tradicionais bifanas até as salsichas, chouriços e presuntos defumados, nossos produtos são uma explosão de sabores que lembram as autênticas cozinhas de Portugal.